Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Aqui quem fala é o Matt, tamo de volta pra mais um vídeo de Clash Royale no canal. E rapaziada, mais uma novidade no Clash Royale, como eu tinha dito há uma semana atrás, a gente poderia sim ter algumas novidades e não é que teve. Bom rapaziada, mais antes de qualquer coisa, já peço que se você chegou no canal através desse vídeo, saiba que aqui eu trago muito conteúdo fera de Clash Royale, notícias, novidades, tudo em primeira mão. Só ativar o sininho aí pra não perder mais nenhum vídeo. Bom rapaziada, no vídeo de hoje eu vou estar jogando aqui nas guerras de clãs com vocês, vou estar também falando a novidade que creio que muitos já sabiam, só que cara, dessa vez a novidade é lendária. Porque é o seguinte, mano, como vocês estão vendo, toda semana eles estão trazendo essas cartas aceleradas. Eu já falei isso pra vocês em um vídeo que a gente poderia ter toda semana e acertei. E dessa vez não é diferente, a novidade é lendária. Passando, clicando aqui nesse mundinho aqui, esse planeta e a coroa, você clica aqui, vai aparecer notícias, em notícias mesmo. Você pega e passa pro lado e tá aqui, escolha a próxima carta acelerada, que agora é carta lendária. Bom, na minha humilde visão, cara, é muito difícil saber qual vai ser a mais votada, porque todas as cartas são boas. Só que se eu fosse analisar uma, creio que seria o Lava Round, o Lava Round não, o Dragão Infernal, cara. Não sei, é difícil analisar essas cartas porque todas são boas. Eu não quero a Bandida, porque a minha tá full. Não quero o Arqueiro Mágico, porque meu Arqueiro Mágico é nível 12. E mesmo se ele for nível máximo, eu não vou usar, porque não faz sentido nos decks que eu tenho. O Dragão Infernal dá pra mim utilizar muito bem, porque é uma ótima carta e funciona em diversos decks. E a que eu vou querer é o Lava Round, porque eu consigo fazer decks de lava em cima disso e puxar. Só que, obviamente, isso vai durar apenas uma semana. Então, minha opinião pra esse vídeo é Dragão Infernal, o Lava Round, o Arqueiro Humano. Todas as cartas são boas. Comenta aí, se você já viu, não vale, né? Mas comenta aí qual que você acha que vai ser a mais votada. E vamos ver, eu vou votar no... Caramba, qual que eu voto aqui, rapaziada? Eu não, eu tô em dúvida entre Lava e Dragão Infernal. Eu vou votar no... Tá, perigo, eu vou votar no Lava. Vamos ver. Enviar. Que isso, o Lava pegou 12. Ah, enfim, eu acho que o Arqueiro Mágico teria uma boa votação. Pra mim, não... Por que que não faz sentido, na minha visão, essa carta tá nível máximo? Cara, o Arqueiro Mágico é uma carta que... Toda carta, obviamente, muda quando ganha nível. Porém, o Arqueiro Mágico, a interação dele em questão à bola de fogo, tipo, não muda muita coisa. A única coisa que ele faz é matar algumas tropas, tipo, mais... com mais pouca vida, mais rápido. Então, na minha visão, é um erro você colocar o Arqueiro Mágico ser votado. Por mais que ele seja uma carta excepcional, não... eu acho que não compensa. Creio que essas três cartas aqui mudam bastante. Já o Arqueiro Mágico, ele muda, mas não a ponto de escolher o Arqueiro, tá ligado? Eu escolhi o Lava porque o Lava muda bastante, o Dragão Infernal também. Na real, o Lava é mais por conta do deck, tá ligado? Mas, enfim, mano, essas são as novidades lendárias. Lembrando, rapaziada, tá chegando a atualização aí. E vai ter mais uma semana antes da atualização. Como vocês estão vendo aqui, ó. 15 dias e 12 horas. A pergunta que não quer calar. A gente vai ter alguma novidade dessa na próxima semana? Vamos ter aumento de nível de carta comum? Ou a gente não vai ter nada? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Mas saindo da notícia, agora indo pra parte de gameplay. Vamos estar jogando aqui as Guerras de Clãs. Ah, Guerras de Clãs é algo que eu curto demais, rapaziada. De verdade, ó. Como vocês estão vendo, demora pra caramba puxar. Mas é algo que eu curto muito, cara. Primeiro, recompensas são muito boas. As recompensas são brabíssimas, cara. Beleza. Aqui eu jogo Princesa. Ótimo. E aí, cara? Beleza, mano. Ok. As recompensas são muito boas, cara. Eu curto demais as recompensas. Curto ser líder em Guerras de Clãs. Tipo, ficar entre os melhores do clãs. Eu acho isso muito massa, velho. De verdade. E o mais legal de tudo. As recompensas, cara. Os baús são excepcionais. Os baús são incríveis. Não tem muito o que falar dos baús. Aqui eu jogo Torre Inferno pra parar esse treco chato. Aqui eu jogo isso aqui. Aqui, ó. Arqueiro Mágico. Falando no Arqueiro Mágico, tá aí o cidadão, velho. Essa carta é muito chata, mano. Opa. E eu acho que aqui a gente vai tomar, velho. Não sei, não. Aqui eu jogo isso aqui. Nossa, aqui a gente vai tomar, mano. Caraca. Aqui eu jogo isso aqui. E aqui... Vem, 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 vem. Perfeito. O problema é esse Arqueiro Mágico. Esse Arqueiro Mágico... E ele tem counter pra minha Princesa. Flecha quebra com o nosso deck, mano. Flecha é muito chato. Ai, ai. Beleza. Aqui eu jogo Princesa. Perfeito. Aqui eu jogo isso aqui. Olha que bosta, mano. Que porcaria esse Arqueiro Mágico quebrando com o nosso deck. Não, 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 não. Não, não, não. Vamos continuar no Cavaleiro, amigão. Ok. Aqui eu jogo a Torre Inferno pra parar com o Corredor. Aqui eu jogo o Tronco porque eu paro esses esqueletinhos e ainda counter o Arqueiro Mágico. Porque o Arqueiro Mágico é uma porcaria, velho. Que carta chata lá, ó. Viu? Fui falar mal do Arqueiro Mágico, a gente vai perder aqui, velho. Mano, mas isso é muito difícil a gente passar aqui, velho. Sério? Vai ser complicadíssimo. Mas beleza, cara. Vamos tentar fazer aqui alguma jogada diferenciada. Ótimo. Aqui eu jogo isso aqui aqui. Aqui eu jogo isso aqui aqui. Aqui eu jogo isso aqui aqui pra parar o Arqueiro Mágico em primeiro. O Arqueiro Mágico, cara. Ô, que carta muito chata. Por isso que essa porcaria foi escolhida. Mas que droga, mano. Olha que bosta, velho. Ô, que carta insuportável. É a carta criada pelo cão, velho. Olha lá. E outra fornalha esse cidadão colocou, velho. Qual vai ser a pegada aqui, rapaziada? Como eu não tô conseguindo entrar dano lá, velho. Eu vou ter que começar a ciclar foguete, mano. É só assim pra me ganhar. Vou ter que começar a ciclar foguete. E ficar se defendendo. Como eu não faço a menor ideia, velho. Enfim, ele vai tacar corredor agora. Ele vai tacar tudo. Beleza. Eu jogo isso aqui aqui. Último. Aqui eu jogo Mini P.E.K.K.A. Mini P.E.K.K.A. não. Jogo o tronco pra parar a Mini P.E.K.K.A. O problema é que ele vai vir... Ah, ele tem... Mano, não vai ter como a gente ganhar isso aqui. Vai ser muito difícil, cara. Puxa pra cá. Ei, ô, ô, cidadão! Ah, tá de brincadeira com a minha cara, velho. Tá de sacana... Ô, mas que maluco chato, velho. Ele tinha tudo pra counterar, gente. Ele tinha tudo, tudo. Ele tinha da primeira carta até a última pra counterar, gente. A gente não tinha o que fazer. Mas isso não é desculpa. Bora parar de papo. Bora pra outra partidinha. Que agora eu fiquei nervoso. Agora é hora, hein. Agora é hora da máquina. É hora da máquina mortífera. O rolo compressor vai chegar. O golem de elixir tá na arena. Agora o bagulho vai ser insano, velho. Se eu perder é porque o bagulho tá feio mesmo. Não era pra ser. Ah, ele tá com o deck de balão, cara. Ok. Deixa eu jogar isso aqui aqui. Ô, que sacanagem, mano. O cara tinha flecha. A gente não conseguia fazer absolutamente nada com o deck daquele maluco, velho. Mas beleza, mano. Beleza. Para de reclamar aqui. E focar aqui porque a máquina tá na tela. Aqui é tudo nosso, velho. Ok. Ele tá com o deck de golem. Golem, golem, golem. Belezura. Ficar muito esperto no deck de golem. Porque pode ter bruxa sombria e tal. E bruxa sombria leva a torre rapidão, velho. Mas... Olha lá. Mano, eu odeio esses decks de golem com bruxa sombria. Porque o cara não faz nada, velho. Mas, enfim, mano. Ótimo. Perfeito, cara. Eu não sei o que eu vou fazer aqui. Aqui eu vou ter que fazer isso. Útimo. Cara, tô gostando disso, velho. Tô gostando. Ok. Vai entrar muito dano ali. Beleza, mano. Nossa, gente. Deu muito bom isso aqui, cara. Nossa, deu muito bom real, velho. Nossa, deu... Caraca, que da hora. Nossa, 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 velho. Olha isso aí, velho. Ó, ali é só dar um tornado que a gente leva. Tá bem tranquilo. Tá em casa. Aqui eu jogo o Baby Dragon pra pegar o Baby Dragão dele. É, não ficou muito legal essa palavra, não. Mas, enfim, mano. A gente tá no caminho certo. Aqui eu jogo o Curadora Guerreira. Perfeito. Aqui eu jogo isso aqui. Aqui. Dá conta do Bombardeiro, cara. O Bombardeiro é a carta que vai... Olha, boa, cara. Nossa, o cara pediu. Ele pediu. Ele falou assim, ó. Ganha de mim. Pode ganhar de mim. Eu não ligo que você ganha de mim. Só ganha, velho. É, não sei se vai ser bem assim, não, velho. Porque ele tá com bastante carta. Ele tá com o Bombardeiro. O Bombardeiro é muito chato. Ótimo. Ele só leva o Bombardeiro, cara. Obrigado. Era só isso que eu queria. Tamo em casa. Aqui eu jogo o Barril de Cabana de Bárbara. Aqui eu jogo o Espírito Curador pra curar esses Barbarozinhos. E não perder a Cabana facilmente. Aqui eu jogo o Baby Dragon. Eu não quero perder a Cabana. Boa, cara. Boa, boa. Ó, é só eu dar um Tornado lá na torre que eu levo, mano. Então, a parada aqui vai ser a seguinte. Vou jogar o Dragão Elétrico aqui, porque eu não quero tomar um Relâmpago de besta, né? Que eu jogo isso aqui aqui. Tchum. Que eu jogo isso aqui aqui. Perfeito. Consegui levar. Que era o objetivo. E agora é só segurar. Rapaziada. Eu falei que a máquina tava na arena. A máquina tá na arena, moleque. E ninguém derrota. Ei, não, 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 não. Volta aqui, volta aqui. Boa. Nossa, ganhamos, velho. Eu falei, mano. A gente não via perder essa partida, velho. A máquina tá na arena. Ganhamos muito bem, cara. Muito bem. Você jogou muito bem, cara. Muito bem. Manda muito bem pra ele. Mas, deu tudo certo. Obviamente, não ganhamos a primeira que era o que eu queria. Mas é isso, mano. Não vou mais jogar a partidinha aqui. Eu quero que você deixe aí nos comentários o que você achou. Qual carta você escolheu. Deixa aí nos comentários qual foi a carta que você escolheu. E comenta aí o que você achou do vídeo, mano. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, não esquece de deixar aquele like. Inscreva no canal. Ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Até a próxima. Fui.